E aí galera tudo bem? Boa tarde com vocês. Então vídeo de primeiras impressões da moto CV500X 2023 para todos aqueles que pediram mandar mensagem no Instagram. Oh faz um review da moto, mostra a moto, conta como que está sendo, que está curtindo, que não está curtindo, como que é? Enfim, vocês sabem que a finalidade do canal não é essa, né? Mas já que pediram aproveito e gravo não custa nada, né? A moto foi aí com 7 mil e 200 quilômetros, 300 quilômetros, não sei agora como é que ela está, agora ela está com 7 mil e 800 quilômetros, eu já rodei um pouco com ela para sentir, por enquanto estou curtindo bastante, tem alguns pontos negativos que eu vou comentar mais para frente para vocês, mas por enquanto estou gostando da moto, estou gostando muito da autonomia dela, eu achei ela bem econômica mesmo, pelo que ela está com a frente, pela potência que ela tem, ela bem econômica, eu acho que na estrada ela vai fazer uma autonomia muito boa, vamos ver assim que começamos a viajar, estamos organizando para lá ainda para ver para onde que a gente vai, não vamos muito longe, mas algo bem bate e volta, algo perto, mais que nada para sentir a moto e ver qual é, e ver se ela vai confortar, mas por enquanto tudo que a gente está vendo a moto está gostando, sim, é uma moto que está na garantia, está nova, como eu já falei no vídeo anterior, é uma moto de procedência, a gente conhecia o dono, amigo, o dono é o dono, e o que era o dono dessa moto, é dono de uma agência da Honda, então, mais procedência, mais cuidado aqui com a minha terça, aliás, se ele vier na fuxia assim como eu deixei, ele me mata, porque ele estirava dessa moto, não é um xodo, não é que eu não cuide, só que estou usando ela para o dia a dia, né, então, esse dia de chuva aí, não tem como vida muito, a pesar disso, estou mantendo ela, por lo menos fora da lama, não estou rodando ela na chuva, ela pegou chuva, mas não estou rodando ela na chuva, é uma moto que até agora estou rodando bastante, vou te comentar com vocês, tem que ver o farol, vou te comentar, que é um locado aí, acredito que falo com vocês, para quem não sabe, o canal nosso se chama Cacitamos, estamos em Balneira, como eu, Santa Catarina, eu era propietário de uma CD G650, e surgiu a oportunidade de trocar por essa moto, que acabei abraçando a ideia, porque era justamente uma moto que eu estava querendo comprar há muito tempo, só que não estava dando as condições financeiras, agora o negócio se fechou, com uma coisa bem facilitada, então, ela estava fechando e vou, dando certo, é uma moto que principalmente eu gostei, que ela é bem macia, essa versão aqui, 2023, ela vem com a suspensão de aterra invertida, isso com certeza trouxe melhoras para a suspensão, nunca rodei com uma anterior, que é aquela que é a suspensão intercópica normal, eu acredito que isso venha, tenha vindo para melhorar a moto, só que eu estou gostando dela, ela não é uma moto, não é uma Lander né galera, não é uma moto macia, macia que tu sabe, mas é uma moto que eu acho que a ideia da suspensão dela foi feita para que a moto seja mais de isso, é uma moto, é um on-road, certo, na estrada, que ela fecha firme na estrada, e que também que colere um pouco de terra, enfim, um terreno um pouco mais acima de entrada, mas ela é uma suspensão firminha, mas não deixa de ser macia né, parece muito contraditório que estou falando, mas para rodar ela é macia, só que o foco de trecho que eu peguei na estrada, eu senti ela bem firme, bem no chão, sabe, principalmente a suspensão traseira, eu senti ela bem firme, é uma chuta de obra cara, tá vendo, a suspensão de trás, eu senti bem firme para frente, mas nada que desagrade, sabe, eu normalmente sinto mais a firmeza quando estou com carona, quando estou exposto atrás, sozinho, para mim também equilibrado, eu sou um cara que tem quase um 80, eu peso 86 kg, então, talvez eu acho que depende do piloto também né, pode ser do piloto, mas com respeito a suspensão, é bem o que eu acreditava que era para fazer, sabe, e mais nem menos, eu acho que estou de acordo com a proposta do piloto, com respeito a economia, a moto eu achei bem econômica, eu já rodei, eu peguei ela com o tanque cheio, eu rodei um tanque completo, eu andei na cidade e 310 km na cidade, e voltei a abastecer, e por enquanto fiz 148 km na metade do tanque, eu acho que tem que guardar mais ou menos a mesma média, eu não dei na estrada, eu não disse que não dei, eu fiz 15 km na estrada, o proprietário dessa moto era uma pessoa baixa, então ele tinha mandado baixar, eu não achei ruim, só que o começo mais alto, eu ficava um pouco meio que, meio grandão demais, então, fui lá na loja dele, e pedi para levantar ela no tamanho original, aí eles voltaram ela no tamanho original, não tem diferença, não muita, mas não tem diferença na altura, eu agora apoio os dois pés de boa, no chão, mas sem apresentar nenhum risco de cair, eles falaram, aqui não é uma moto leve, né? ela também não é da mais pesada, mas ela pesa em torno de, em ordem de marcha, em torno de 200 kg, 205 kg, uma coisa assim, com todos os fluidos, com que chega, enfim, isso não é uma moto muito leve, mas eu achei que, na ciclística dela, ela é uma moto que, ela parece, um CG 150, sabe? depois que ela começa a andar, ela é uma moto muito leve, muito leve mesmo, quando tu vai manobrar ela, tu sente realmente o peso dela, então, achei isso bem, bem bacana, acho que, vou parar por aqui, esse aqui, aqui no, no cidente, aproveito e falo com você, então, achei uma moto bem, bem dinâmica, vamos dizer, uma moto que tolera tanto, uma moto que tolera tanto para andar na cidade, no dia a dia, aceita um corredor na boa, e também, consegui pegar uma estrada, com uma velocidade, com uma velocidade, com uma velocidade boa, e por isso que, eu estava pensando, na hora de trocar aquela moto, em pegar uma moto um pouco mais potente, eu não queria uma 1000, uma 800, teve gente que falou, ah, porque não comprou a GS, porque não comprou a, porque cara, a minha proposta, minha ideia não é, fazer, sei lá, Ushuaia, Canadá, entendeu. Minha ideia é fazer viagens curtas, aproveitar a moto, curtir, e também, que ela aceite de boa andar na cidade, e aqui, o, 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 o trânsito, como eu disse, na temporada, é caótico, então, uma moto muito trambolhão, acho que ia acabar atrapalhando, assim, no dia a dia, e por isso que eu não queria uma moto muito robusta, de tamanho, essa aqui é uma moto aceitável, Estou gostando, estou curtindo ela, estou achando bem bacana A moto está inteira, não tem absolutamente nada para fazer nela Ela está boa de pneus, sabe? O pneu está bem novo, ela vem com disco duplo na frente Aí é super embartida, ABS, 2 canais Essa é uma moto com pneus de troceada também Os pneus são originais, tá? Ela está bem inteira, a relação também está já de bola É uma moto que foi muito cuidada, ele já me deu com esse baú, com esse encosto Com o protetor de motor Esse aqui eu acabei comprando Eu consegui um fabricante que tem aqui em Itapema Muito bom preço, eu paguei R$ 60,00, galera Baratinho, né? Na Aliexpress estava R$ 120,00 Paguei R$ 60,00, é barato Quem quiser, deixe um comentário, eu passo o contato para vocês Então a moto está bem inteira, cara Bem cuidado Agora é só manter ela e curtir, né? Então a gente está bem contente com a moto, ainda não conseguimos... Ela vem com regulagem de manete A gente vai curtir, estamos vendo para onde a gente vai Querido que a gente vá para Florianópolis Que eu tenho que aproveitar e visitar um pesado lá Que é cliente Eu vou passar por lá, aproveitar e dar uma volta na ilha lá Para testar ela e ver como ela se comporta Com certeza vamos terminar grandes vídeos para vocês Assim que bom Eu vou parar por aqui que eu tenho que ver meu cliente Espero que vocês tenham gostado Que tenha tirado as dúvidas de todas as coisas que vocês perguntaram Deixa eu um abraço para todo mundo E a gente se vê no próximo vídeo Valeu galera, tchau!